Olá a todos, como prometido eu vou aparecer aqui periodicamente trazendo atualizações das ferramentas do Academic AI. O motivo é que muitas vezes eu apareço com atualizações até relativamente pequenas, às vezes atualizações bem pequenas eu prefiro fazer um vídeo porque as modificações geralmente na ferramenta geralmente não costumam ser disruptivas, ou seja, elas não costumam criar problema para a utilização, então às vezes eu faço mudança na interface, às vezes eu adiciono alguma coisa, mas os vídeos continuam sendo válidos. Também assim, algo que eu gostaria de destacar e deixar bem claro é que o Academic AI não é uma ferramenta que tem como objetivo de competir com outras ferramentas, porque eu estou usando como base a API do OpenAI, né, da OpenAI. A OpenAI é uma empresa contrária do chat tibetê, então eu não tenho intenção de competir com eles, é impossível competir com eles, porque eles são o dono da ferramenta. Então eles disponibilizam as ferramentas que você já conhece, acho que o chat tibetê ele criou uma visibilidade muito grande da inteligência artificial, mas o meu objetivo não é apresentar para vocês, ou seja, não é competir com ela, na verdade é personalizar essas ferramentas para o nosso projeto chamado Jovem Pessoal, ou seja, é pegar a minha experiência de acadêmico, mestrado, doutorado, pôr doutorado e transformar em ferramentas. Então assim, se vocês encontrarem alguma forma de usar as ferramentas que a OpenAI, nós vamos explorar isso aqui, mas a OpenAI, também já exploramos em vídeos anteriores, a OpenAI disponibiliza muitas ferramentas sem nenhum custo, então se vocês tiverem acesso a uma ferramenta sem nenhum custo, que faz exatamente o que eu faço, use a ferramenta sem custo, é tanto que eu vou ensinar. Então, o objetivo da Acadêmica AI não é servir uma ferramenta que compete com outras ferramentas, mas é servir como uma espécie de um tutorial, né, de artificial aplicado à vida acadêmica, misturado com as ferramentas personalizadas. Então assim, se vocês tiverem uma ferramenta que vocês preferem, tente usar em junção, né, tente usar, pegar o que eu consigo fazer melhor e juntar com outras ferramentas, ou seja, se você pega duas ferramentas boas, a minha versus alguma outra ferramenta, e você consegue fazer um bom uso, é o time que tem que ganhar, não é um jogador. Então assim, eu não estou interessado em ganhar como jogador individual, né, estou interessado em ganhar como time, né. Eu gosto sempre de lembrar que na Amazon nós temos um livro, que está disponível para vender na Amazon, e esse livro, ele é um pouco mais teórico, né, ele fala um pouco mais da parte de, porque assim, uma das coisas mais comuns que eu tenho ouvido as pessoas falarem com frequência, é a questão de ser ético ou não ser ético, e é incrível, né, como as pessoas estão incomodadas, pelo menos estavam e algumas ainda estão incomodadas. Eu acho que isso é mais um desconhecimento de como essas ferramentas funcionam do que realmente uma opinião própria, né. As pessoas parecem ter muita resistência, né, com essa parte artificial, porque eles acham que a gente está colando, mas se existe uma ferramenta que faça um trabalho excelente, não tem porquê da gente não usar, desde que a gente faça isso com um certo nível de cuidado, né. Então, lembrando que todas as ferramentas não podem ir em uma única parte, né, que chama a KVM, só se acessarem o link aqui, eu vou deixar para vocês na descrição, eu vou tentar deixar para vocês um comum. Lembrando que o perfil, né, eu tenho um perfil no Product Heart, né, que é uma plataforma para lançamento de produtos, que vocês podem deixar uma revisão lá, né, deixando uma revisão ajuda a crescer, a chamar a atenção. Product Heart é um hub de produto, né, não somente artificial, mas qualquer área, né. Nós vamos descer lá na ferramenta da cafezinho e vamos apertar para poder ativar ela. Por que vocês têm que fazer assim? Porque quando vocês passam pela página do Academic AI, que é essa página inicial, vai ser criado para vocês um perfil, né, quando o perfil já existe, serão coletadas essas informações. Então, é... Mas se vocês quiserem fazer o acesso direto, vocês podem copiar esse link aqui, tá vendo aqui, ó. Esse link aqui que está aqui, ó, né, esse link que está aqui, você pode copiar ele e salvar, né, salva ele daí, ou pode salvar aqui, por exemplo, né, se vocês quiserem, ou salvar aqui em... Em preferidos, né, onde que está aqui? Engraçado. É, não está aqui não, mas geralmente, eu acho que o browser tem mudado. Geralmente tem uma... Tem um lugarzinho aqui que você coloca em preferidos, né, que você... Aqui, ó, apareceu, porque estava carregando. Coloca em preferidos, né, e coloca o nome que você quiser e salva, né. Então, você vai conseguir acessar direto. Então, é importante que você não disponibilize esse link para outras pessoas, porque se você disponibilizar esse link para outra pessoa, a pessoa vai ter acesso à sua conta, né. No futuro, eu vou fazer com que vocês tenham um login também, que vocês tenham uma segurança maior. Mas, no momento, é importante que vocês não compartilhem esse link, porque esse link, ele dá acesso à sua conta do Academia Q&A. Então, se você compartilhar esse link com alguém ou deixar esse link aberto, a pessoa terá acesso à sua conta. Então, mas no futuro, eu vou fazer com que, talvez, aumente um pouco mais a segurança. No momento, a única segurança que vocês têm é essa, porque essa página aqui, ó, da página do Academia Q&A, ela está logada com o seu nome. Ou seja, está vendo aqui, ó, onde você entra na conta, está logada com o seu nome. Então, é... Então, a segurança é daqui, né, que daqui ele pula para lá, né. Ele vai e pega o link. Mas, no futuro, eu vou ver se é meu doido. Então, esse é o Academia Q&A. Eu sou trabalhando aos poucos na interface. Estou tentando melhorar a interface aos poucos, porque... Eu estou trabalhando sozinho nessa ferramenta, então fica difícil, às vezes, fazer a interface e tudo mais. Mas eu estou dando uma melhorada à interface aos poucos. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um truque que eu tenho usado com bastante frequência. Eu tenho vários blogs, né. Blog de divulgação científica. E, às vezes, ficar escrevendo é cansativo, né. E o que eu estou fazendo? Eu tenho feito muito isso. Eu tenho usado esse cafezinho, né, que é parte do Academia Q&A, para ler artigos científicos para mim. Então, eu não preciso ficar lendo o artigo, né. Porque, às vezes, há muita preguiça. Eu estou com um projeto. Eu publiquei dois livros recentemente sobre ateísmo, né. E, muitas vezes, eu participo de um grupo de Facebook. E esses grupos costumam compartilhar artigos. Você tem que ler de forma rápida e dão opinião. Só que eu já vi inúmeros casos. Eu tenho medo de cair nessa armadilha de dar uma opinião sobre um artigo, uma opinião rápida. E não ser justo, né. A inteligência artificial, na minha opinião, ela tem uma probabilidade muito maior de ser justo. Se você quer dar opinião sobre um artigo sem gastar muito tempo lendo o artigo, eu acho que a inteligência artificial vai dar, vai fazer um trabalho muito melhor de dar uma visão genérica do que você ir lá e fazer, entendeu. Claro, se você for ler com detalhes, eu acho que você ganha dentro de artificial, né. Mas eu acho, não tenho certeza. Mas eu acho que você ganha. Se você for ler com detalhes. Mas se ler com detalhes leva tempo. Por exemplo, no meu doutorado, eu levei três meses para ler um artigo. O único artigo com cuidado. Porque eu repliquei o artigo. Reproduziu os modelos matemáticos do artigo. Reprogramei o conteúdo do artigo. Então, muitas vezes, ler um artigo é muito mais que simplesmente passar um olho no artigo. Você precisa de simulação computacional, comparar. Isso depende da área, claro. Aqui eu estou sendo viesado para a área de bioinformática, que é a minha formação. Agora, aqui está a ferramenta. O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir um artigo, né. Esse artigo é um artigo sobre maruana, maconha, baseado. E a minha crítica ao artigo, na verdade, essa crítica que foi minha, na verdade, essa crítica eu criei com a indústria oficial, que eu peguei o artigo, baixei o artigo. Então, ele está aqui, ó. Não é esse, passou. Aqui, ó. Esse artigo aqui. Pronto. Aí, o que acontece? Deixa eu... Aqui, vou enviar o artigo, né. Você vai ter que... Ele demora um pouco. Ele demora um pouco, por quê? Porque ele vai lá no servidor da OpenAI e volta, né. Eu estou trabalhando para melhorar a interface, para evitar alguns problemas, mas pode ser que na primeira vez que você tenta rodar, ele não vai, né. Eu vou tentar dar uma melhorada na interface, para você não precisar de fazer isso. Mas eu, como programador, eu dou F12, né. Com F12, eu consigo ver a parte de trás do browser, né. Mas vamos esperar. Aqui não tem nada vermelho. Mas se, por exemplo, demorar muito, né, eu vou tentar fazer alguma coisa. Também deu erro aqui, tá vendo? Deu erro lá, deu vermelho aqui, ó. F12, tá vendo? Você consegue ver a parte de trás, né. Agora só você... Eu vou ter que descobrir... Mas eu não sei por que isso está acontecendo, mas aí é só fazer um F5, né. F5 ou fazer um Relaud aqui, ó. Que aí você reinicia a conversa. Mas eu vou tentar fazer isso de forma mais amigável. E carrega de novo. Isso é porque, no momento, tem dois servidores, né. Eu deveria ter... Então, eu achei o problema. O problema é uma incompatibilidade com o servidor que eu estou usando, né. O Hiroko. Com o browser, que na verdade é o Google Chrome, né. E também o... Esqueci o nome do que eu estou usando. Mas é basicamente o Google Chrome. Eu descobri que esse problema é comum, né. E não acontecia antes. Não sei por que começou a acontecer. Então, basicamente, quando você pega o arquivo, né. Para fazer o upload, né. Fazer o upload aqui, tá vendo aqui, ó. Quer ver. Vou pegar o arquivo. Vou mostrar para vocês o erro e como consertar, né. Para precisar fazer o upload. Quando vocês apertar F12, né. F12, vocês vão poder ver, né. Eu sei que, muito provavelmente, nem todos sabem mexer com a programação. Mas, é... Só mostrar aqui. Eu estou tentando achar uma forma de fazer esse erro ficar visível. Não precisar de... Estou tentando achar uma forma de conseguir ver esse erro aparecer. De forma que vocês não precisam olhar por trás, né. Mas, é... Deve demorar alguns segundos para carregar. Se não carregar em alguns segundos, é porque deu erro, né. Mas, uma forma de ver se o erro aconteceu ou não. Tá vendo? O erro apareceu. Tá vendo? Apareceu esse erro vermelho aqui, ó. A solução, na verdade, e até eu conseguir resolver isso, vou pedir que vocês tenham um pouco de paciência. É usar qualquer navegador, né. Pode ser o Firefox, pode ser o Edge, né. Então, eu vou pegar o Firefox aqui, né. Eu peguei o mesmo link que estava lá. Lembrando que vocês podem salvar esse link como favorito. Favoritar ele. E faz a mesma coisa, né. O problema é que ele está dando uma incompatibilidade com o browser. Eu não sei porquê. Mas, o Firefox, ele está dando, né. Eu vou fazer a mesma coisa, enviar arquivo, né. Nesse caso, ele vai, né. Ele vai demorar alguns segundos, né. Eu vou trabalhar para poder, se eu conseguir fazer isso um pouco mais amigável. Mas, porque, eu não estou, eu estou esperando, eu estou, eu estou esperando, que o chat ABT, quando você usa, ele fica comunicando com você. Eu acabei não conseguindo fazer isso. No fundo, talvez eu vou tentar conseguir fazer esse truque, né. Mas, no final, eu estou esperando acabar todo o processo primeiro, né. Acabar tudo primeiro. Para, então, mostrar. E, basicamente, que ele vai lá no servidor e vai, tá vendo, aí deu certo agora, ó. O que aconteceu, né. Deu certo, viu. Era o browser mesmo, né. O problema do browser. Eu não fiz, basicamente, nada. Então, o que ele faz primeiro, né. A primeira mudança que eu fiz na interface, que vocês, caso vocês tenham usado anteriormente, é melhorar o texto, né. Porque o texto estava muito bagunçado, né. Aí, eu, basicamente, agora fiz um texto um pouco maior, um pouco mais de cor, né. Isso aqui é um resumo. Quando você faz o upload do artigo, no cafezinho, ele vai tirar para você um resumo. Esse resumo é um resumo do artigo, né. Que pode ser bastante interessante. Vocês podem usar isso de várias formas, esse resumo. Vocês podem copiar ele aqui, né. Copiar ele aqui, tá vendo, aí é ruim quando você troca de browser, que você também, tá vendo, aí você perde suas habilidades, né. Seus poderes mágicos, né. Aqui eu estou usando a caneta, a caneta não está funcionando, né. Vocês podem copiar ele, copiar o texto, né. Copiar o texto e salvar esse texto aqui. No futuro, eu vou fazer com que vocês consigam, muito principalmente, salvar esse texto, né. Para você poder reutilizar, lembrando que o SciGen, o Academic AI, são várias ferramentas, né. E todas elas eu estou integrando, ao pouco, ao SciGen, né. Tem postagem aqui no vídeo, como usar o SciGen. O SciGen, ele gera um artigo científico para você, baseado nessas anotações. Nesse caso, você pode salvar e aqui você pode começar a fazer pergunta, né. Aqui é o artigo, né. Por exemplo, esse artigo aqui é um artigo que eu achei que fala sobre maconha, né. O uso de maconha e frequentar a igreja, né. A minha crítica ao artigo, eu não queria ler o artigo, né. Eu escrevi várias postagens de bloco sobre isso. A minha crítica era que você não pode comparar frequentar a igreja com não frequentar. Porque quem não frequenta a igreja é um grupo muito aberto, né. Então, tentar comparar um grupo basicamente uniforme com um grupo tão diferente é um erro fatal. Então, a tentativa de comparar dois grupos tão diferentes é uma... Porque a minha crítica ao artigo é que esse artigo científico, ele muito possivelmente é uma armadilha para tentar vender religião, né. Usando um artigo científico, publicado em uma revista, aparentemente revisada por Paris. Mas o artigo parece uma tentativa de vender que a religião tem efeito positivo. Só que uma crítica que eu fiz é essa. Só, por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês o que eu faço geralmente. Eu tenho usado essa ferramenta cafezinho com frequência. Aquele erro que está acontecendo, não estava acontecendo aquele erro, né. Eu acho que tem alguma modificação do browser, eu não sei porquê, mas o... Por exemplo, é... Eu vou escrever em português. Eles usaram... Algum grupo controle, né. Vamos lá ter isso. O grupo controle, se vocês tiverem interesse, eu tenho livro na Amazon sobre isso, mas o grupo controle seria você comparar com alguma coisa que seria neutra, né, que é o efeito placebo, né. O efeito placebo, quando você compara... Você vê um ganho em alguma coisa, mas esse ganho, ele não é necessariamente devido ao agente ou à situação, nesse caso, à religião. Então, você teria que comparar com o efeito oposto, né. O efeito oposto seria, por exemplo, qualquer atividade que seja parecida com a religião, mas não seja religião. Então, enviar, eu estou trabalhando para melhorar a interface, mas no momento vocês precisam esperar um pouco e carregar manualmente, mas no futuro eu vou fazer com que vocês consigam carregar essa mensagem de forma que não precise de fazer isso manualmente, mas vocês têm que esperar um pouco, né. Espera um pouco... Está vendo aqui, apareceu, né. Criar o resumo, ativou, quer dizer que já voltou a mensagem. Então, carregar a mensagem. Hum... Está vendo aqui, ó. Ele já apareceu, ele demorou um pouco para carregar, mas carregou. Então, é... Grupo controle, né, que é o que a gente falou. Também colocou um título aqui, eu estou... Se vocês usaram a versão anterior, vocês vão ver que eu estou melhorando, né. Esses títulos aqui não tinham, né. E aí era ruim para ver, era difícil de ver, porque não tinha esses títulos, né. Então, toda vez que você fizer alguma pergunta, alguma coisa, ele vai gerar novas sessões. Então, vai ficar um pouco mais organizado do que estava anteriormente, né. Então, também estava um pouco bagunçado. Então, a palavra... É... O... Então, você pode pensar isso, porque ele vai gerar para você uma nova sessão. Então, grupo controle e UTI, né. Então, isso tudo não menciona especificamente o grupo controle. Eu já usei o cafezinho para conversar com esse artigo. Então, eu já conheço o artigo. Então, uma das críticas foi essa. Então, aqui fala que não usou o grupo controle. Em vez disso, ele focou na associação entre participação religiosa e adolescentes, como frequência à igreja, com diversos estados de bem-estar. A mostra era predominantemente composta por jovens que relataram o movimento religioso. A pesquisa ajustou modelos para... Mas eu achei essa pesquisa bem fraca, né. Aí, vocês podem ter interesse, né. Porque ela arca da forçando a barra, né. Essa que foi a minha crítica, né. Eu achei isso um grupo de discussão de ateísta. Então, agora, uma coisa que eu fiz, né. Que vocês podem fazer, é pegar toda... No futuro, eu vou fazer com que vocês... Não precisa ficar fazendo isso manualmente aqui, enquanto eu estou fazendo aqui. Vocês podem pegar toda essa informação aqui. Eu vou mostrar como você fazer de duas formas, né. Você vai fazer de duas formas. Uma forma, né. Vocês podem gerar também... Vamos fazer o seguinte, vamos aqui, ó. É criar um resumo, né. Criar um resumo vai pegar tudo que a gente fez e vai criar um parágrafo. Esse parágrafo pode ser útil para você colocar em um artigo, de blog, alguma coisa, né. Mas aqui eu só estou fazendo para mostrar para vocês como que funciona, né. Tem que carregar a mensagem para carregar. Então, gerou resumo, ó. Eu pedi para eu colocar para vocês de vermelho, né. Eu estou colocando de vermelho agora. Então, antes não tinha esse vermelho, né. Acho que está ficando bem melhor a interface. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar manualmente, né. Vocês podem pegar manualmente. Vamos copiar manualmente. Mas eu vou no futuro para fazer para vocês uma coisa melhor, mais bonitinha. Vou pegar manualmente. Vou mostrar como fazer isso de duas formas. Aqui é como gerar uma postagem de blog, né. Uma postagem de blog, usando, usando, um momento, aqui, ó. Como gerar uma postagem de blog? Eu vou pegar para você o ChartGBT, né. Aí vocês podem me criticar. Mas por que você está me ensinando no blog o ChartGBT? Se você está me oferecendo uma ferramenta que faz, exatamente o ChartGBT faz. O que traz a minha ferramenta é o ChartGBT. O que eu estou fazendo é personalizar isso. Então, o ChartGBT, ele oferece de graça o acesso à ferramenta mais básica deles, né. No caso desse chatbot nosso, ele já está com o ChartGBT 4. No futuro, eu vou oferecer essa opção, né. Mas eu não tenho como oferecer de graça porque eu tenho de pagar. No caso, o ChartGBT é dono da ferramenta, então ele pode oferecer de graça. Eu não posso porque eu tenho de pagar para usar a ferramenta. Mas aqui eu vou mostrar para vocês duas formas. Então, primeiro, escreva uma postagem de blog, né. Usando a informação. Então, é o que nós copiamos lá, que eu vou colocar aqui, tá vendo? Isso aqui é uma postagem de blog, tá vendo? Pedir para escrever uma postagem de blog. Suponho que você tenha um blog, né. Eu não fiz errado aqui. Vamos fazer de novo. O ChartGBT, ele deu uma pirada aqui, né. Vamos ver. É, usando... Tem muita gente, tá ficando doido, né. E oi? Não entendi o que está acontecendo aqui, né. Será que ele está com alguma espécie de memória? Isso aqui que ele está fazendo aqui, ó. É basicamente o que eu estava fazendo antes. Só se o ChartGBT criou uma... Memória... Memória cheia. Ah, eu vou ter que apagar algumas coisas aqui. Apagar uma... Agora o ChartGBT está com a memória agora. Antes ele não tinha essa... Apagar o mais antigo aqui. Aí eu não perco muita coisa. Apagar o mais antigo. Eu não tinha essas... Eu lembro que... E agora tem a memória. Eu uso com bastante frequência o ChartGBT. Não vai dar para mostrar para vocês agora não. Porque eu vou ter que apagar a memória aqui. Mas eu... Vocês podem fazer o mesmo aqui, ó. Vocês podem fazer o truque, né. Esse truque eu vou fazer vocês aqui. Ele funciona aqui também. Vocês podem... Mas aí não vai adiantar porque vai... Ele vai... Ele vai... Apagar. Aqui eu uso um ChartGBT. Eu não estou usando o Academia QA. E... Continua com a memória cheia. Eu não sei por que o ChartGBT está fazendo isso não, sabe. Eu não tenho nenhuma ideia por que ele está fazendo isso. Tira a cabeça. Talvez eu... Você pode ter feito, na verdade. Por que ele está fazendo isso? Eu não sei. Talvez tem alguma coisa aqui. Alguma formatação que eu deveria ter. Deixa eu apagar. Alguma formatação. Eu realmente ainda não sei por que ele está fazendo isso. Talvez eu expliquei para vocês em outra postagem. Eu estou descobrindo. Isso aqui não é o Academia QA. O ChartGBT está fazendo isso, né. Uma segunda forma, né. Eu vou mostrar para vocês como que eu geralmente faço com o ChartGBT para evitar de gastar os créditos. Porque aqui no Academia QA, infelizmente, eu vou ter que pagar porque eu tenho que retornar o valor para eles, né. Porque eu uso a API, mas vocês podem fazer aqui também, ó. Se tiver algum problema. Criar uma postagem para meu blog usando nossa conversa, né. Tá vendo aqui? Eu vou pedir para ele fazer direto a postagem, né. Vou pedir para ele fazer a postagem direto, né. Mas tem como também, se vocês quiserem. Vocês podem copiar e jogar no ChartGBT. Mas eu teria de limpar a memória. Mas eu estou com medo de limpar a coisa recente e depois eu precisar, né. Então, eu tenho um pouco mais que eu já fiz. Mas no futuro, eu vou integrar isso para vocês. De forma que eu vou ver, tá aqui. Aqui, ó. Florando, a infelizmente religiosa. Só que ainda ficou pequeno, né. Geralmente, eu costumo escrever mais, né. Seria isso aqui, ó. Tem esse pedaço aqui. Mas vocês podem pedir para ele estender, tá vendo? Estender a conversa. Vamos estudar o cheiro. Essas coisas, vocês podem dar no comando, né. Mas dá para escrever uma postagem de blog. Que fica bem legal. Vamos ver o tamanho que eu escrevi. Porque, às vezes, o tamanho da página que engana, sabe. Mas vamos ver o tamanho disso. Deu. Aí, vocês podem, vocês mesmos, estender, tá vendo? Aqui já deu alguma coisinha, tá vendo? Para escrever uma postagem de blog. Ou pode ser um artigo também. Essas coisas eu vou testar mais para vocês. Mas tem como, né. Vocês também fazer isso aqui. Fazer isso aqui no... Usando o chat bt, né. No futuro, eu vou fazer com que... Estou planejando fazer com que vocês consigam fazer isso de forma... Lembrando que o chat bt, vocês sempre vão ter acesso. Uma segunda opção é essa aqui, ó. Esse aqui também é o chat bt, né. Deixa eu usar a versão dele que está instalada. Mas também é a do Bing, né. Escreva. Postagem de blog. Essas coisas vocês podem pedir, né. Escreva em português, tá vendo aqui, ó. Escreva em inglês, né. Estou vendo aqui, ó. Então é isso aí, pessoal. Eu só queria mostrar para vocês isso. Eu queria mostrar para vocês primeiro. Essas novas marcações, essas novas cores. Eu estou melhorando para vocês a interface, né. Lembrando que isso aqui é uma ferramenta que vocês usam para fazer o upload de um artigo. Quando vocês fazem o upload de um artigo em PDF, vocês conseguem conversar com o artigo. E dessa conversa, vocês conseguem gerar o resumo da conversa. E no futuro, eu peço que vocês procurem... Nesse canal do YouTube, tem também algumas... Vamos usar o SiteGen. O SiteGen atualmente, ele está integrado com o... Ele está integrado com o... Com o SheetChat, né. Que é para a planilha de Excel. Mas eu vou fazer o mesmo esquema também com o PDE. Então vocês vão poder... Vocês já podem conversar com o planilha de Excel. Agora vocês vão poder também conversar também e criar um artigo depois, né. A ideia é que todas essas informações, vocês podem ir salvando, né. Essas informações. E aos poucos, vocês podem ir usar todas essas informações em um único artigo, né. Essa que é a ideia futura. E esse seria o diferencial, né. Eu acredito, né. Mas aquela coisa, se vocês conseguiram usar uma outra ferramenta que oferece, que eu ofereço de graça. Eu não tenho como oferecer de graça. Mas se vocês tiverem a ferramenta, fica à vontade. Um abração a todos e bons estudos.